E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, agora continuando com a série de Sprinter Cell Conviction Então essa parte aqui é... eu não tô jogando com Sam, eu tô numa guerra Eu sempre fui capturado, a gente vai ter que buscar ele, mas essa parte é uma parte bem diferente Porque primeiro você não tá com Sam, e segundo você tá numa guerra, então o jogo fica bem diferente Aqui dá a impressão que você tá num jogo de guerra, claro, como o jogo Call of Duty Mas, pelo ângulo da câmera, por quê? Pelo ângulo da câmera não Como o jogo é situado em terceira pessoa, fica parecendo mais com o jogo Spec Ops Eu não sei se vocês conhecem o jogo Spec Ops É um jogo de guerra, só que a câmera é diferente, eu acho que retrata a guerra de um modo diferente Do que em Call of Duty, Medalha de Honra, Medal of Honor, quer dizer, entre outros Vamos lá, agora só tomar um pouquinho de cuidado Essa fase, até que não é tão difícil, ela é só um pouco Mas, você tem que se concentrar, porque você tá numa guerra E vai ter bomba, vai ter muita bomba, vai ter cara armado fortemente Complica mais Olha só Matei É... Nesse sentido que complica mais, mas de resto, o jogo, essa parte não é uma das piores, não Cadê o cara? Matei Ah, caramba Matei Vamos lá Oh, caramba Acho que a bala dessa arma é infinita, porque não tá aparecendo Aí, perto de vocês não tá, mas onde eu tô Matei É, eu tô... ele tá demorando pra recuperar, né E a movimentação É... A movimentação é diferente Você sente que o personagem se move diferente Até pelo fato da roupa ser mais pesada E o ângulo da câmera dar uma mudada Ah, tem mais gente vindo Não vai chegar essa bomba Matei? Ah, não matei Tchau Ah, esse aqui não morreu Agora morreu Vamos lá Vamos avançar Ah, ainda tem mais gente Tá cheio aqui, hein Cadê ele? Tá aí Dá uma deslizada Dá uma rolada Cara, não dá pra entender o que você tá falando Morreu E agora? Sabe que eu já fiz a limpa? Provavelmente Dá uma avançada Vamos lá Salvou Normalmente sempre salva E agora aqui o pessoal vai começar a jogar bomba E agora aqui vai ser uma das partes mais complicadas Mas por quê? Você tá um pouco meio que encurralado Você não tem como você andar Se você avançar, você morre Mas você pode fazer isso Não dá uma diferença tão grande fazer isso Por quê? Vai matar os caras que tão concentrados lá E não há muitos lá Morreu Ah, cara Olha, quebrou o concreto aqui, mas não matou Cara Olha a bomba Desliza Não disse que eles iam jogar bomba? Cadê o cara? Ah, carrega Olha a hora que tem que carregar a arma Matei Acho que tem um aqui? Não Vou ter que encostar nesse murinho Ou aqui Aqui também tá bom Aqui dá pra matar Matei Ó, foi bem na garganta, hein E agora? Ah, tô levando tiro Caramba Como é que ele me acerta? E eu não consigo acertar ele E eu não tô nem vendo ele Acho que eu vi uma sombra, hein Essa sombra não se move Achei Agora é só esperar ele levantar Bom é que a arma é infinita Não precisa se preocupar, né Aqui não, cara Agora eu matei Mas tem mais um Eu vi Ah, eu esqueci Ah, eu tava pensando que era outro jogo É que tem jogo que pra carregar é o X Tem outro do lado do cara que eu matei Calma aí É... Ah, nossa Até que tem uma certa semelhança com o jogo Supercopos Que nem eu falei Mas... Não é uma semelhança total, né É bem diferente Caramba Agora morreu Mas tem mais um Bem cheio aqui, hein Olha É só se eu morro pra esse aí Esse trabalho todo pra nada Ainda bem que eu não morri Agora Agora não tem mais nenhum E eu tô sem bomba Só se alguém por aqui tiver Eu tô ouvindo o cara do Iraque falando aqui Aí só falando uma língua que eu não entendo, claro Ele não é do bem, hein É agora Nossa, cara Eu até esqueci pra onde é Fala Eu ia dizer Fala brasileiro Nem brasileiro é Português, cara Você tá muito burro Vamos lá É, agora é aqui Aqui também é bem complicadinho É porque são lugares que É fechado Não é fechado Você fica encurralado Isso é horrível Ah, headshot na perna Brincadeira Eu senti uma fisgada Aqui Caramba Peguei Encosta, encosta Isso Peraí E agora Caramba Ah, tem um cara aqui, avi Morreu, morreu Descansa, descansa, descansa Descansa Ele demora pra recuperar esse cara, meu Fazer exercício Olha Demora muito pra recuperar Pelo menos eu vi esse aqui, ó Se eu não tivesse visto Já ia morrer Olha aqui, olha aqui Caramba Explodi tudo Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Matei O que eu tava fazendo? Será que eu fiz a limpa? Provável É, bom que eles ficam falando Eles não calam a boca Aí dá pra entender, né Se tiver alguém Já sabe Peraí, deixa eu dar um zoom aqui Matei Mas tem mais Encosta Fischer Não, não é Fischer Eu esqueci o nome dele Fala brasileiro Português Ainda tem mais, cara Peraí Explodir isso aqui Sem necessidade Só que eu queria, eu só queria ver a explosão mesmo Peraí Cadê o cara? Pelo que parece Ele tá na direita Mas na direita Aonde direita? Olha Eu tô vendo tiros, cara Ele tá Ele tá vivo Ele tá por aqui Mas O difícil é saber Onde ele está Dane-se A gente entrou na casa mesmo Ele não vai mais atormentar Se vier Eu vou morrer, é claro Porque ele vai vir de costas E eu não vou ver o cara Porque ele vai estar Atrás de mim, claro Vamos lá Bem na cabeça Peraí, tem mais, cara Vamos vir aqui Dois Matei os dois Carregar E vamos pra cover É ruim que Tem cara que não vem E eles ficam falando em outra língua Se eles falassem em inglês Pelo menos Dava pra entender alguma coisa, né Olha só Atirei Tem outra aqui? Não Aí jogou uma bomba Caralho Bomba é violenta, cara Morreu também E agora? Ai, caramba Não morri Peraí, eu vou ficar aqui parado Pra repor energia Vida Vamos lá Chegou na ignorância Não tem ninguém Mas tem a passagem aqui Passando um filminho Vamos lá Mostrando que o Fischer foi capturado Eu não vou ver E vamos avançar Olha só o que eles estão fazendo com o Sam Não Tortura o cara Pronto É, eu dei um tiro Eu não vi pra onde eu tava tirando Eu peguei o analógico E movi pra esquerda e direita Mas não acertei no Sam Ainda bem, né? Vamos ajudar aqui ele É Vic O nome do cara é Vic Que a gente tava jogando Acho que é aquele cara Que narra o jogo, né? É isso aí Passamos na facilidade Não morremos E já vai acabar, né? Agora você vai controlar o Vic ainda Se eu não me engano E a fase já vai terminar É uma bombinha, né? Explodiu Aquelas bombinhas de festa Festa junina Que você joga no chão e explode Bem de leve E agora a gente vai ter que Proteger o Sam É, vamos procurar esses botijões aqui Esses galões aí Vamos explodir eles Pra ficar mais fácil E quem vier Ah, tem bomba Só no chumbo É, não tem mais Acabou Não, eu não posso morrer aqui, né? Eu morro do mesmo jeito Essa parte, né? É feita só pra sair metendo bala Você tem Você morre também Tem que tomar cuidado E não jogar bomba em si mesmo Claro que é uma idiotice Sem tamanho Até a ajuda chegar Tá complicado Ah, morri logo no final Que idiota Ai, caramba Glim Precisa de ajuda? Vá até Splintercell.com Barra ajuda Eu não sei que ajuda, né? Mas é Nunca procurei ajuda Talvez Alguém deve procurar, né? Ah, tem um galão ali Que explode junto O negócio é ir nas granadas Porque Ficar mostrando o rosto aí Não vai adiantar, né? E só vem duas Como é que um cara vai pra guerra Com duas granadas? Peraí, tem um cara aqui Peraí, deixa eu atirar O negócio aqui Ia ficar abaixado Eu vou ficar abaixado Não tô conseguindo fazer nada Eu sou obrigado A atirar, será? Porque, cara Olha, eu tô aqui O mundo tá acabando aqui E... Eu tô parado Se eu começar a atirar Eu vou morrer Só se atirar com tiros Bem precisos Ai, eu só matei um E eu me ferrei É que tem um cara aqui É um camper Eu também sou camper, né? Ah Caramba Ai, ele não mata Tem que ser mais de um tiro Porque eles são É, eles devem estar Provavelmente com um colete, né? Hang in there Ai, acabou É isso aí Essa parte já tá terminando Se gostou Dá seu joinha Seu like Se eu gostei Esse é Até o próximo vídeo Com mais Sprinter Cell Conviction E mais uma explosão No final, né? Curtam aí Com mais uma explosão Com mais uma explosão Vamos lá, vamos lá, vamos lá.